Isso é uma bomba. Aquilo que faltava para o Nicolás Maduro cair acabou de acontecer inesperado. E foi exatamente quem? O Lula. Lula acaba de soltar a mão de Nicolás Maduro. Lula acaba de dizer que não reconhece a vitória de Maduro na Venezuela. Galera, isso é bombástico, porque o México já tinha abandonado a causa. Agora dizem que a Colômbia também já estava abandonando. E agora o Lula acaba de largar a mão do Maduro. E a gente vai tentar explicar para você, para que você entenda o que está acontecendo. Por que o Lula largou a mão do Maduro? E mais, nesse vídeo que ele revela ter largado a mão do Maduro, ele revela também sobre as urnas. Meu amigo, você vai ficar de boca aberta. O negócio é muito forte. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos. Falar de Venezuela é falar de Brasil. Será que Lula soltou a mão mesmo e agora o Maduro está sem saída? Meu amigo, olha isso aqui. Presta atenção, porque ele fala uma coisa aqui muito forte também sobre as urnas. Quem gostaria de ter voto impresso? Vai no comentário e coloca ali, voto impresso. Bota aí no comentário. Quem gostaria, claramente. Olha só. Olha isso aqui porque você quer muito forte. Vamos lá. Não é fácil e não é bom que um presidente da república de um país fique dando palpites sobre a política de um presidente de outro país. Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tu me posse, em 2002. Tive muitas relações com o Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superácio de 4 bilhões de dólares por ano. E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com o Maduro durante as eleições. Agora, depois desse caso, não conversou. Não conversei. Dizendo para o Maduro que a transparência, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro de Celso Amorim estava lá e mais o embaixador Uraldo acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho. O que eu, que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país, fiz? Eu digo o seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. As urnas da Venezuela, só para você ter ideia, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota em uma máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado numa urna. Então, você tem o voto eletrônico e você tem a urna. O que nós queremos? É que o Conselho Nacional, que cuidou das eleições, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz... Então, o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Para a gente encontrar uma saída. É o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser. Mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Não me dá o dinheiro. Não vai dar para ligar agora. Você mandou um menino. Não vai dar para ligar. Não vai dar para ligar. Nós estamos tentando de trabalhar. O Brasil junto com a Colômbia, nós estamos tentando trabalhar. A possibilidade de investir contra uma saída. Você tem várias saídas. Ou você fazer um governo de... Uma eleição. Fazer um governo de coalizão. Fazer um governo de coalizão. Convoca a oposição. O cara, muita gente que está no meu governo não votou em mim. E eu trouxe todo mundo para participar do governo. Agora, deixa eu lhe falar. O que eu acho que ele tem que fazer... Tem essa coisa. Eu faço um governo de coalizão. Porque, veja, aqueles que querem que a oposição seja vitoriosa, eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa, porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso, porque eu não tenho os dados. Então, eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável ao fulano, eu sou contra. Não. Eu quero o resultado. Se a gente tiver um resultado, e esse resultado for factível, nós vamos tratar de saber o seguinte. O Maduro tem seis meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então, ele é o presidente da República, independente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma nova eleição, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral superpartidário que participe todo mundo e deixar que entrem, sabe, olheiros do mundo inteiro para vir às eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Perfeito. Presidente, vamos voltar. Agora, pessoal, vamos agora fazer análise, tá? Você já viu o vídeo inteiro. Ele falou de coisas ali que não sei se você prestou atenção. Eu sei que a voz do cara é irritante, às vezes você não presta muita atenção. Mas agora eu quero analisar junto com vocês, olha o que ele falou. Ele falou que largou a mão do Maduro, ele falou que quer novas eleições, ele falou como são as urnas na Venezuela. Cara, olhe as coisas que ele falou. Agora, junto com você, vamos analisar. Segura, compartilhe com seus amigos, dá o joinha, vamos lá. Cada um compartilha aí com quantos você puder, porque isso aqui é importante. Falar da Venezuela é falar do Brasil. Vamos lá. Agora vamos lá. Olha só. E digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da república de um país fique dando palpite sobre a política de um presidente de outro país. Bom, ele diz isso aí porque ele é mentiroso. Porque ele toda hora está dando palpite, por exemplo, com o Israel. Ele está sempre dando palpite com o governo de Israel. Ele sempre deu palpite. Sempre. Então, ele está dizendo aqui porque ele é um mentiroso, fanfarrão como sempre. Mas vamos lá. Continuando. Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tu reposta em 2002. Tive muitas relações com o Chaves. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sem contar as drogas que são passadas pelo Brasil e a Venezuela. Sem contar as malas que o Pou e o Carvajal falaram para a gente. Nós sabemos muito bem como é que era esse relacionamento. Sabemos que quando o Chaves saiu da cadeia, foi o Lula que colocou o Chaves no poder. É o Lula que ajudou o Maduro também estar no poder. Nós sabemos exatamente o que acontece lá. Vamos lá. Está começando a pegar fogo agora. Não ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com o Maduro durante as eleições. Agora, depois desse caso, não conversou com o Maduro. Não conversei. Dizendo para o Maduro. Vamos lá. Ele não conversou com o Maduro depois das eleições. Até agora, ele não consegue conversar com o Maduro. Você sabe que a Globo vinha empurrando o Lula para largar a mão do Maduro. E hoje, o Lula larga a mão do Maduro. Por que o Lula largou a mão do Maduro? Olha a estratégia. Eu venho falando isso para vocês e já tem tempo que Lula faria isso. Você não podia estar de surpreso. Olha o que aconteceu. Mas vamos lá. Que a transparência. A transparência do processo. Transparência. Que transparência. Não houve transparência. Eleitoral dele. E a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fossem suspenso as sanções contra a Venezuela. Quer dizer, essa foi a jogada, né? Eles fingiam que tinha uma eleição transparente, fingiam que a eleição não foi roubada, e aí abriria as portas, cabaria, terminaria as sanções na Venezuela. Só que a Corina Machado deu um checkmate porque mostrou que o Maduro roubou as eleições e o Estados Unidos já disse que roubou. processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá, o ex-ministro, o Celso Amorim, estava lá, e mais um embaixador Aldo, acompanhando. Durante o dia, no processo eleitoral, não houve transtorno, não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados, é que começa a confusão. O Maduro anunciou que tinha ganho, a oposição anunciou que tinha ganho, o que que eu que quero que as pessoas respeitem o que acontece aqui nesse país fez? O que que o Lula fez? Ele tomou cachaça e fechou os olhos. A oposição tem as atas e Maduro não tem as atas. A oposição diz que ganhou e prova que ganhou. Maduro diz que ganhou, mas esconde as atas. Lula, Colômbia e México vêm esperando, o Maduro mostre as datas, nas últimas duas semanas. É claro que o Maduro não pode mostrar as atas como o Boulos não pode fazer exames para provar se exames como é que fala? Toxicológicos. Não pode fazer. O Boulos não pode fazer aquele exame e o Lula, ele não pode também, ou que o Maduro também não pode mostrar as atas. É a mesma coisa, você sabe por quê. Vamos lá. O seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. As urnas da Venezuela, só para você ter ideia, só para você ter ideia, só para você ter ideia, as urnas da Venezuela, quando você vota em uma máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado em uma urna, então você tem. O voto eletrônico e você tem a urna. O que que... Ô Lula, você pode falar voto impresso. Aquilo que o povo brasileiro tanto pediu, Lula. Você descreveu o que o povo brasileiro pede. Voto impresso. Lá você tem a urna eletrônica, uma vez que você vota, sai um papelzinho para que você olhe, realmente, eu votei para o 22, 22, 22, o papelzinho sai e você coloca numa urna. Então você tem ali como você fazer uma auditoria depois. Vamos ver, se aqui tem 30 votos, tem que ter 30 papelzinhos. E é isso que o povo sempre pediu. Voto impresso. É isso que o povo tem pedido. Eu acho que essa parte aqui, ele sem querer, ele falou, né? E muitas matérias aí das mídias estão escondendo, cortando essa parte de forma proposital para que o povo não veja. Vamos lá. é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe? Diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz... Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que... Então aqui ele fala ainda não. devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele tem que... Explicação a dar para a sociedade brasileira e para o mundo. Eu acho que ele quer dizer para a sociedade venezuelana e para o mundo. Então o Lula acaba de dizer que não, não, ele não coloca o Maduro como o presidente. Ele não. Ele soltou a mão do Maduro. Maduro não é presidente na visão do Lula. Aí o Lula continua falando e ele disse que a ideia dele seria criar na Venezuela um segundo turno que Maduro deveria chegar, abrir as portas para as mais pessoas virem fiscalizar e ter uma eleição de segundo turno. A Marina Corina Machado ouviu isso já disse que não. E o braço direito do Maduro o traficante de drogas número dois ele também disse que não. E nós temos uma matéria aqui do Jornal Nacional que ele fala isso aqui. Olha só o que fala esse Jornal Nacional aqui, essa matéria para que a gente entenda isso aqui. Vou botar o vídeo depois. Olha aqui. Lula diz pela primeira vez que não reconhece vitória de Nicolas Maduro na Venezuela. O presidente do Brasil e da Colômbia Gustavo Petro sugere novas eleições. O regime de Maduro rejeita a proposta e a líder da oposição afirma que não reconhece a vitória do opos... peraí... E a líder da oposição afirma que não reconhecer a vitória do opositor Edmundo Gonzalez é uma falta de respeito com os venezolanos. Então os dois rejeitam a proposta do Lula o Lula fica sem saída. Mas eu venho falando para vocês pessoal que essa jogada do Lula soltar a mão do Maduro ela era prevista e que você não poderia estar surpreso. Não sei se você tem seguido minhas lives mas eu venho falando isso para você há muito tempo. Por quê? Porque eu vinha eu estava observando que a Globo quando a Globo atacava o Lula sobre o Maduro eu dizia a você a Globo não está atacando o Maduro para destruí-lo. A Globo está atacando o Lula para ajudá-lo. É como uma mãe que briga com o filho porque o filho está fazendo algo de errado. A mãe não quer destruí-lo. A mãe quer ajudá-lo dando uma bronca. Então a mesma coisa quando a Globo brigava com o Lula o que a Globo estava fazendo era alertando o Lula que ele cairia no precipício. Então o Lula agora aparentemente acordou largou a mão do Maduro e abraçou a Globo e agora a Globo certamente começa a falar bem dele. O Lula não reconhece que Maduro é presidente. Só que o Lula vai e ele diz então vamos ter um segundo turno. Aí o braço direito do Maduro disse que não ou seja falando pelo Maduro eu posso botar o vídeo aqui para você ver vamos botar o vídeo aqui para você ver rapidinho. Ele diz que não deixa eu botar aqui o vídeo do olha só esse vídeo aqui ele está falando eles estão falando que a gente vai ter segunda eleição segundo turno não vai ter segundo turno porque a nossa constituição não prevê segundo turno ele falou isso é uma gafe é uma palhaçada é uma piada é uma estupidez e ele está falando isso para o Lula ele está dizendo Lula você é uma piada você é uma gafe você é um estúpido porque você está dando essa ideia de ter uma outra eleição e lembra pessoal que o México já saiu fora era México Brasil e Colômbia o México já vazou agora tudo indica que a Colômbia também falou estou fora e agora parece que por último Lula também larga a mão do Maduro aqui não se vai repetir as eleições porque aqui quem ganhou foi Maduro nós não vamos dar fazer a vontade dos filhos de mamãe filhos de papai não vai ter aí você vê aqui por exemplo Marina Corina ó Machado vamos ter uma segunda eleição se você não gosta do resultado ela é sensacional essa mulher é muito inteligente então ela fala então tá bom então vamos lá então se você não gosta da primeira eleição então você vai ter a segunda então se você não gosta você é terceira você vai ter a quarta a quinta quantas eleições você vai ter até que você goste até que o Maduro goste do resultado então vão ter três, quatro, cinco até que ele goste do resultado vocês fazem isso no país Lula você fez isso a maioria do povo não gostou do resultado você fez uma outra eleição Lula tá querendo fazer uma eleição hoje Lula que se o resultado não é satisfatório então se repite a eleição se o resultado não é satisfatório a gente repete a eleição é assim que se faz nos seus países nós a nossa eleição foi com as regras do tirano Maduro fez as regras e nós ganhamos muita gente me disse que estávamos loucos as pessoas falavam que nós estávamos loucos porque eu queria acreditava em ganhar quando a gente sabe que todo mundo que ele iria roubar as eleições e nós conseguimos pegar uma fraude inacreditável e conseguimos provar que tudo foi fraudado mostramos aí ela fala que muitos estão presos muitos foram assassinados sequestrados então ela fala é uma grande falta de respeito para o Lula no caso aqui eu estou incrementando o Lula obviamente já está falando com o Lula está falando com o Lula e a Colômbia é uma grande falta de respeito de respeito à pessoa que morreu de respeito às pessoas que estão presas de respeito à população venezuelana de respeito àquele que está preso o Lula fala que nós temos que respeitar a soberania não existe soberania na Venezuela na Venezuela é uma ditadura onde há ditadura não existe soberania porque a soberania é o povo então o Lula larga a mão do Maduro e agora o Maduro fica isolado México larga a mão do Maduro Colômbia larga a mão do Maduro Maduro fica completamente isolado e agora mais próximo de cair e se arrebentar essa é a grande realidade a Grobo também falou assim só para você ver rapidinho o que eu acabei de mostrar para você que na grande mídia brasileira também está falando sobre isso Maduro e Maria Corina Machado já descartaram a realização de novas eleições claro foi a ideia mais girica de idiota que eu já vi um presidente poder ter dado uma idiotice assim sem tamanho e o pior de tudo pessoal não sei se você notou ele dá palpite dizendo que não gosta de dar palpite o cara que acabou de falar para a gente que ele não gosta de dar palpite no país dos outros ele não gosta de dar palpite ele acabou de dar palpite para que façam um segundo turno uma segunda eleição quer dizer é um absurdo é um absurdo o que nós vivemos e tudo que acontece na Venezuela é o que está acontecendo no Brasil agora nós prestou atenção no que Lula falou sobre as urnas nós precisamos dessas urnas também por que não essa Lula é as urnas que o povo brasileiro tanto pediu é uma urna muito simples é uma urna que você vota de forma eletrônica igual a que tem no Brasil você consegue conectar as urnas brasileiras uma impressora então você terá urna com voto impresso e lá na Venezuela eles conseguiram provar que Maduro roubou as eleições através disso de um voto impresso aonde eles conseguiram pegar as atas as atas estão bem claras e mostra que a Corina Machado ganhou as eleições ou seja o Gonzalez ganhou as eleições que era o candidato escolhido pela Corina Machado então as pessoas precisam abrir a mente precisam entender e daqui a pouquinho pessoal vou botar um outro vídeo pra você assistir vou botar um outro vídeo agora e assim que termina aqui agora fica ligado que eu vou direcionar você para um outro vídeo pra você assistir também que nós vamos falar de coisas importantes que você precisa entender porque o pau tá quebrando no Brasil e esse pau pode ser que venha fazer com que o próprio Xandão venha ser impeachment então já entra aqui terminando aqui já te vai colocar no outro vídeo pra você também assistir e compartilhar com seus amigos tá bom então Deus abençoe te vejo agora no outro vídeo então entra aqui assista porque vai ser um vídeo mais rápido Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos